Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o meu amor Para ter, ter, ter feliz ao seu lado Que dia feliz Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ter, ter, ter feliz ao seu lado Que dia feliz Ai Posso saber qual é o seu nome? Eu vou ter, 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 ter feliz ao seu lado Eu vou ter o Renato aqui Oi Eu vou ter o Renato Espera aí, viu? 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 Espera aí, viu?